Um alerta para pais e filhos. Nesta semana o vício em videogames passou a ser uma doença, um distúrbio mental na classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. O problema começa quando a pessoa passa a preferir o videogame a qualquer outra atividade. Veja na grande reportagem. Os Viciados em Videogame Olhos vidrados Que não desviam por nada. Deixar de fazer muitas coisas para jogar videogame só. Muito menos para o relógio. A gente vai dormir, sei lá, umas 6 da manhã, 5 da manhã. São horas e horas hipnotizados pela diversão, sem fazer outra coisa. Deixei de ir em aniversário. Tem umas festas aí que eu sou chamado e tal, mas não dá a enfocação disso. Uma brincadeira que pode se tornar um problema. Eu queria conviver mais com o meu primo, com os meus amigos. E aí, tipo, eu me sinto muito triste por isso. E virar dependência. Vício mesmo. Isso é uma doença que eu não quero piorar, não, velho. Aos 8 anos, Felipe concentra todo o tempo que tem diante da tela do computador. Ele vai dormir 3 horas da manhã, se deixar, 4 da manhã. Passa mais de 14 horas ininterruptas jogando videogame. Ele acorda e vem direto para o jogo. Antes do café da manhã. Ele não toma café da manhã e vem para o jogo. Só para para almoçar porque a gente chama. Não adianta chamar porque ele não vai. E se precisar, come ali mesmo. Ele só come, acho que o que é o mais fácil para ele. Então, o que dá para engolir fácil para ele, enquanto está jogando, é melhor. Tipo o quê? Um arroz e um frango. Ou uma batata frita. O problema aqui também é que é refrigerante. Porque se eu deixo, ele coloca a garrafa ali do lado e toma sem nem perceber o quanto ele está tomando. Quantos litros? Dois litros, vai. Um dia? Não. Uma hora? Uma sentada? Uma sentada. Por causa de tudo isso que a mãe acabou de contar, Felipe engordou mais de 20 quilos em apenas um ano. Todo mundo fica me zoando. Não é na escola, é mesmo aqui em casa. Você tem que emagrecer. Você está muito gordo. Ele cortou as frutas, legumes. Se eu forço, ele vomita. Felipe faz chantagem emocional com a mãe para que ela não tire o videogame. Eu empurro. Eu tento carregar comigo o pequeno que eu ainda consigo. mesmo assim, ele não gosta, ele chora para voltar, ele chora para não ir. Geralmente, um filho que começa a ter problemas, ele reage mal ao limite colocado. E não consegue se desenvolver nas outras áreas que eu quero estimulá-lo. Ele tenta justificar a paixão desmedida pelos games, diz que falta companhia. Tipo, eu sempre quero que meu primo não maquine a minha casa. Só que aí ele tem que ficar na casa dele, cuidar do irmão dele. Aí eu não consigo. Aí nunca dá certo, né? Por isso que eu começo a jogar online. Aí você fica triste? Uhum. Tipo, só eu e o videogame. Só. Eu queria conviver mais com meu primo. Com meus amigos. E aí, tipo, eu me sinto muito triste por isso. Dependendo da situação, talvez o menino esteja deprimido. E aí que está jogando muito. Ou daqui a pouco, o jogo é a única coisa que ele está indo bem. Ele está indo mal na escola, porque não entende matemática, ou não entende outra matéria. E aí, ele acaba se agarrando naquilo como a única salvação dele. O menino já sente um dos reflexos das longas jornadas virtuais. Eu tento dormir, só que eu não consigo. Eu coloco ele para dormir, eu tenho que fechar a porta. E ele chora, chora. Ele acaba aqui esperando eu dormir para voltar para jogar. Com dois empregos para dar conta das despesas da casa, a mãe não tem tempo, nem energia, para controlar o filho. Já coloquei de castigo, já coloquei regras, já coloquei horários. E não cumpre. E não é cumprido. E já tentei tirar e a revolta é grande. Revolta que se reflete no comportamento de Felipe dentro de casa. Para lidar com a mãe, com os avós, não tem paciência, não conversa, não existe mais aquele diálogo. O que para a OMS, Organização Mundial da Saúde, pode significar o distúrbio de games na nova classificação internacional de doenças publicada esta semana. Tarik Jazareviki, porta-voz da instituição, diz que reconhecer o vício em videogame vai ajudar em pesquisas, no diagnóstico e principalmente no tratamento. Mas faz um alerta. É necessário pelo menos um ano de observação para o diagnóstico ser confirmado. A duras penas, Daniela, a mãe de Felipe, colocou o filho na natação. São três vezes por semana. Quem vai levá-lo hoje é o pai. Márcio e Daniela se separaram recentemente. Trabalho de manhã e trabalho à noite. Aí quando é o meu horário de plantão, aí eu não posso levá-lo. Aí quem leva ele é a mãe. O que você prefere? A piscina ou o videogame? Ixi. Videogame. Porque o vício, você perde a escolha. Você fica aprisionado em algo que é até prazeroso, mas você fica aprisionado. Você não sabe mais como é viver sem isso. João Vitor não sabe e não quer viver sem videogame. Como conta o repórter Romeu Piccoli. Às seis da tarde, ele já está com o fone posicionado. Fecha a janela e a porta do quarto. Ninguém pode entrar. Não entra. Dependendo do jogo, não entra. Então eu estou jogando um jogo de campeonato. Eu falo, mãe, campeonato, vou fechar a porta, não entra. Só se você tiver a casa pegando fogo. Uma cena que o adolescente de 16 anos repete todos os dias, madrugada dentro. Às seis da tarde, a gente é tipo o horário livre. A gente joga brincando, joga pra relaxar mesmo. Aí uma meia-noite, que já está todo mundo online. Todo mundo aquecido. É, todo mundo com a mira 100%. Aí a gente vai jogar. Aí o treino começa na hora. Quando o João Vitor não tem aula, como nas férias ou nos finais de semana, o mundo dele praticamente se resume a este quarto de nove metros quadrados. Das vinte e quatro horas do dia, vinte ele passa aqui dentro. Oito nesta cama dormindo. E doze nesta cadeira, em frente ao monitor, jogando videogame. Restam quatro horas. O que é que você faz nessas outras quatro horas? Escovo o dente, almoço, dar atenção pra minha mãe, né, que é bom. Às vezes vou almoçar com meu pai. Jogo bola? De vez em quando? Bem de vez em quando mesmo. O João Vitor não ficou mais que 13 dias sem jogar. Fui viajar no ano novo. Aí eu fiquei na praia o maior tempão. Até dia cinco, assim, tava bem demais. Aí depois do dia cinco, que o pessoal começou a ir embora do condomínio, aí começou a bater saudade do videogame, né? A abstinência do prazer. Pra você entender melhor quando a diversão passa da conta e torna-se um vício, a OMS destaca três pontos que ajudam a identificar a doença. Dar mais importância ao videogame do que a todas as outras atividades. Aumento da frequência, da intensidade e do tempo dedicado aos jogos. E não conseguir abandonar o game, apesar das consequências negativas. O corpo de João Vitor já deu sinais de que o adolescente está exagerando. Ele travou a coluna. Ele falou, mãe, eu travei, eu não tô conseguindo me mexer. Ele ficou umas 36 horas jogando videogame. Tomou uma injeção enorme e falou que ia diminuir. Falei, mãe, relaxa, tô bem já. A injeção já me curou. Aí eu volto a jogar. Pra não se desconectar do jogo, o adolescente esquece até das tarefas óbvias do dia a dia. Minha mãe fala, filho, vem jantar. Eu falo, mãe, jogou online, não dá pra pausar. Aí ela fala, então eu vou guardar comida, você não vai comer. Aí eu falo, tá bom. E eu acho que ela não vai guardar. E ela guarda mesmo. E aí eu chego de madrugada, eu vou comer, não tem comida. Aí eu, você não tá. O game afeta também a sua vida social. Ele só visita o pai com uma condição. Meu pai, ele separado da minha mãe, né? E aí ele tem a casa dele lá. Só que a internet da casa dele era péssima, era horrível. Não tinha como ficar lá. Eu falei, pai, então. Dá pra você colocar uma internet melhor, aí dá pra eu ir passar mais dias aí, jogar. As pausas quase não existem entre uma partida e outra. Pra você pegar uma água, ir no banheiro, pegar alguma coisa pra comer, é 45 segundos. 45 segundos pra ir ao banheiro? 45 segundos, que é o tempo e intervalo pra você escolher pro personagem. Numa dessas corridas contra o tempo, João deu um baita prejuízo à mãe. Eu fui fazer todas essas coisas rápido em 45 segundos. Abri a geladeira, peguei a água e deixei a geladeira aberta. Deixei a geladeira aberta, não fechei. Fiz o fone. A geladeira apitando. Apitando, apitando, e eu com o fone, não escutando. Ele tem isso meio cronometrado na cabeça dele, ele sai que nem um foguete. A gente se vicia nos prazeres imediatos. Porque é uma intensidade maior, a emoção, a aventura, o fio na barriga de estar ali jogando, a adrenalina que se tem, isso é mais viciante, né? É isso que produz o vício. A mãe reconhece que às vezes fica mais tranquila sabendo que o filho não está na rua. Eu sei que ele não vai sair porque ele gosta de ficar em casa jogando videogame. Enquanto eu não chego, eu chego sete e meia, oito horas da noite, ele tá no quartinho dele. Os pais mantenham sim os seus filhos protegidos em casa, mas que propiciem pra eles uma rotina saudável. Pra arrancar o João de casa, é preciso um motivo muito bom e um pouquinho de pressão de irmão mais velho. Então, cara, é isso aí, ó. Futebol é uma das coisas que eu faço pra tirar ele dali. Mas é difícil, viu, cara? É, mas na batalha entre o jogo real e o virtual, este aqui sempre vence, pelo menos por enquanto.